Galera, ontem foi o dia que a internet, a comunidade gamer, foi para as redes sociais expressar os seus sentimentos após saber as novidades de Cyberpunk 2077. Eu acho que ninguém ficou feliz, ninguém ficou empolgado com as notícias, porque é uma coisa que deixa a gente sede, deixa a gente um pouco decepcionado, mas como eu disse em vários vídeos aqui, é compreensível e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Galera, quem fala com vocês é a White e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre todas as informações do adiamento de Cyberpunk 2077, o que a galera está falando e vamos debater sobre tudo isso, beleza? Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então vamos lá galera, ontem eu entrei na internet, entrei no Twitter e acabei vendo um post da CD Projekt Red falando que Cyberpunk 2077 vai ser adiado. Bate aquele sentimento de decepção, bate aquele sentimento de broxa, tá ligado? Porque a gente estava esperando o game agora nos próximos meses e agora a gente vai ter que esperar muito mais tempo para jogar ele. É um game aí que promete muito, é um jogo gigantesco, a gente sabe que a CD Projekt Red, ela sabe fazer games, The Witcher 3 está aí para provar isso, é um dos jogos mais premiados da história, faz um extremo sucesso, você joga uma vez, você quer jogar duas, três, quatro vezes aquele game. Então assim, todo mundo está aguardando que Cyberpunk 2077 seja o game da década, tá ligado? Seja o game, seja um game extremamente rico em detalhes, a gameplay insana, já estão falando que vai ter tipo 300 milhões de escolhas para fazer dentro do game. Então vai ser um game com proporções gigantes. E a gente sabe que esse game já está sendo feito há muitos anos, muitos anos mesmo, ele já teve outros adiamentos também. Então é totalmente compreensível pelo tamanho, pela grandeza do game que ele esteja demorando para ser lançado. Mas quando a CD sobe na E3 e avisa, vamos lançar o game em 16 de abril, todo mundo já se planeja, todo mundo já fica empolgado para essa data e com mais um adiamento, claro que a galera vai ficar decepcionada. Mas como eu já disse aqui para vocês em diversos vídeos, inclusive nos vídeos passados falando sobre adiamentos, que a gente teve o do Final Fantasy VII, teve também do Vingadores, The Last of Us, todos os jogos da Ubisoft foram adiados. Então inclusive a gente está numa época que todas as empresas estão adiando os seus jogos, é incrível isso. Não sei se tem alguma relação também com a próxima geração, talvez eles estejam fazendo um port também, trabalhando para a próxima geração e acabam adiando. Mas infelizmente é o que a gente tem agora para o momento, é esperar que os games lancem e são muito aguardados. Então a galera tende a ficar mais irritada com esses adiamentos. Eu vou ler aqui para vocês o que a CD postou no Twitter e foi basicamente o seguinte, eu vou usar aqui o The Enemy como fonte. E a matéria diz, Cyberpunk 2077 é adiado para setembro, o jogo estava previsto para abril. Então a gente vai ter que esperar maio, junho, julho, agosto, setembro. Eles estão dando aí mais 5 meses para o lançamento do jogo, vai ficar para dia 17 de setembro, tá? Então vamos lá, vamos ler o que a CD postou no Twitter oficialmente. No momento estamos numa fase em que o jogo está completo e jogável, mas ainda há trabalho a ser feito, diz o comunicado. Night City é enorme, cheia de histórias, conteúdo e lugares para visitar. Mas devido a mera escala e complexidade de tudo, precisamos de mais tempo para terminar os testes, consertos e polimentos. Queremos que Cyberpunk 2077 seja o grande trunfo para essa geração e adiar o lançamento nos dará meses preciosos para tornar o jogo perfeito. Então basicamente eles estão adiando por alguns motivos. O primeiro deles é que eles estão testando. Pelo que eu ouvi falar, as pessoas que fazem testes no game, que vão jogar o game, não conseguiram terminar ainda. E eles estão querendo mais tempo para esse pessoal ver o game todo. Porque o cara que está testando, ele vai procurar bug, vai procurar textura bugada, vai procurar qualquer tipo de erro dentro do game. E eles vão ter tempo então para consertar isso. Mas no momento, óbvio que o game já está completo, já está jogável. Então isso já é um grande feito. Agora é só questão de polimento mesmo. Botar tudo no lugar certo para não ter nenhum erro no fim. A gente sabe que jogos desse tamanho, mesmo que sejam ótimos jogos, você vai encontrar um bugzinho ali a colar. Se com esse tempo todo a gente espera que vai ter bugs, imagina se eles não adiassem. Imagina se eles lançassem do jeito que está hoje. Se eles estão adiando, eles sabem que o jogo não está certo. É diferente de uma empresa como, por exemplo, EA Games, que se vê que o jogo já está completo, já está jogável. E está com alguns bugs, ela lança de qualquer jeito. Ah, lança lá, tanto faz. A gente conserta durante o lançamento. Durante as primeiras semanas, a gente lança um patch ali de atualização, a gente conserta e tal. E está tudo certo, ninguém vai reclamar de nada. Mas não, a CD tem um compromisso com o seu público. E é isso que eu gosto deles. Eles vão lançar o game só quando ele estiver 100%. 100% pronto, 100% polido, tudo ok para a galera. Aí ela lança, porque ela sabe que ela tem uma marca, ela tem uma reputação para zelar. E é isso que eu gosto deles e eu concordo totalmente com o adiamento. Como eu disse, eu fico triste por estar ansioso por jogar. Eu quero jogar o game, mas essa situação, esse adiamento é totalmente compreensível. Eu vou repetir para vocês aquela grande frase do criador do Mario, né? Todo mundo tem que lembrar dela sempre, que é o quê? Um jogo adiado, eventualmente, vai ser bom. Mas um jogo ruchado, lançado de qualquer jeito, vai ser sempre ruim. Então, assim, eu prefiro que Cyberpunk demore mais o tempo que for. Assim, a gente vai ter um game com menos possibilidades de erros, né? E eu fico muito feliz com isso. E você percebe também na fala a ambição deles. O jogo é tão grande que eles querem que seja a marca da geração. Então, a Adiá vai dar esse tempo para eles conseguirem isso. Eles continuam falando, né? Eu não acredito que eles vão adiar de novo depois de setembro. Eu acho que agora setembro é a data limite para esse jogo. Claro que eu não boto minha mão no fogo, porque é um jogo tão grande que pode dar a louca na CD e falar Não, a gente precisa de mais um ano. A gente precisa de mais meio ano para fazer. Pode acontecer, né? Mas eu acho que não vai, porque eles já adiaram bastante esse game. Além disso, tem outra matéria falando sobre a questão de desenvolvimento, né? Porque quando você está perto do final de um lançamento de um jogo, a equipe, os desenvolvedores, acabam trabalhando muito mais tempo. E aí tem uma matéria falando o seguinte, ó. Desenvolvedores de Cyberpunk 2077 terão que passar por Crunch, afirma a CD Projekt. Então, eles confirmaram que vai ter sim que ter um trabalho mais com horas extras, vai ter que ter um trabalho mais excessivo para poder finalizar o jogo no tempo limite, né? Eu vou ler aqui para vocês o que disseram, ó. A CD Projekt Red deu alguns detalhes extras sobre o adiamento de Cyberpunk 2077 para setembro. Em uma sessão de perguntas e respostas com investidores, o executivo Adam Ksinski afirmou que os desenvolvedores terão de passar por um período de Crunch e que o resto do estúdio ficou sabendo do atraso minutos antes do anúncio oficial. Ele falou o seguinte, abre aspas. Nós estávamos esperando e sempre chega o momento da decisão. Estamos constantemente avaliando o game e decidimos que, se fôssemos adiá-lo, esse seria o momento certo e que, com a decisão de adicionar 5 meses, nós teríamos bastante certeza de que podemos entregar o que planejamos. Claro, foi uma decisão difícil para nós e nosso time, que foi informado minutos atrás. Pensamos que essa é uma boa decisão e que ter 5 meses extras nos permitirá entregar o jogo perfeito. E sobre o Crunch, o Ksinski diz que a CD Projekt tenta se manter razoável para que os funcionários não se prejudiquem tanto, e que a desenvolvedora se esforça para limitar essa prática o máximo possível. Então, está confirmado que a galera vai ter que fazer isso, vai ter que trabalhar mais, vai ter que ter uma ruxada ali no fim. A CD, ela tenta diminuir, minimizar isso, mas sempre acaba acontecendo em qualquer tipo de game. Só que, pensa comigo, se tivesse o game com a data de lançamento para abril, pensa o tanto de trabalho que eles teriam se o game não fosse adiado. Então, pensa, esse adiamento é tanto bom para o game, porque vai ter mais tempo para desenvolver, como também para as pessoas que trabalham no estúdio. E claro, né galera, a internet foi a loucura sabendo disso, a galera postando a frase do Miyamoto, do criador do Mario, falando que um game adiado pode ser bom e um game ruxado sempre vai ser ruim. Muita gente postando isso, a galera entende que é melhor adiar um game do que lançar ali cagado, do que virar um anthem da vida. Teve gente postando também, né, não deixe os haters impedirem de você fazer suas coisas. Então, tipo, se você tem que produzir o jogo, se você tem que terminar o jogo e não está pronto, adia, a gente vai esperar, está tranquilo. Muita gente falando também, né, não tenha pressa, faça o jogo sem pressa, a gente vai esperar, né. Eu sei que o game está há muito tempo em desenvolvimento, mas eu prefiro esperar mais um ano e ter um jogo incrível, um game of the year, do que ter um jogo cagado, gente, com bugs, entendeu? Atualmente a CD Projekt Red é uma das poucas empresas que eu confio, né. Eu vou fazer a pré-compra do Cyberpunk sem medo nenhum, porque eu acredito no potencial desse game, eu acredito no trabalho deles. Então eu estou dando esse tempo para eles, cara. Se quer demorar mais seis meses, quer lançar em setembro, deixe que seja bem para o game, para a saúde do game, para a saúde do estúdio. Tudo bem, é compreensível. A gente também teve aqui o Lion postando no Twitter o seu memezinho, porque assim como eu, ele também está muito empolgado com o Cyberpunk. E eu, claro, postei aqui no Twitter dizendo que está tudo bem, né. Se o jogo for adiado, não tem problema. A gente vai esperar, porque eu quero o game perfeito nas minhas mãos. Então é isso, galera. Eu sei que é uma notícia triste, eu sei que ninguém gosta de adiamentos de jogos, mas vocês nunca vão ver eu reclamando de um adiamento. Eu prefiro que o game seja bem feito do que lançado às pressas e mal feito. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Vocês concordam, vocês discordam, vocês ficaram tristes? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que a gente posta dois vídeos por dia aqui na central, então se inscreva, ative o sininho, entre no canal sempre pelo meio dia e pelas sete da noite, que é os horários que a gente posta vídeo aqui no canal. Beleza? Então galera, quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, fui!